Eu não acho que eles estão errado. Mano, você tá muito forte, ele tropeu a sua cabeça, era pra você tirar tudo mesmo. Aí eu falei que você ganhou. Relaxa, vou lá. Só lado. Você quer beitar? Uhum, pode ser. Deixa eu tomar uma pançãozinha aqui. Deixa eu tomar. Deixa eu tomar. Deixa eu tomar. Deixa eu tomar. Nossa. Cuidado, deixa eu tomar.